Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou a Andrea dos Anjos e esse é o programa O Que É o Espiritismo? O programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trazendo sempre temas às luzes das bases do espiritismo. E você que nos acompanha sabe que a gente está visitando os roteiros do EGD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Porta de entrada do Estudo Seguro da Doutrina. E já estamos no segundo tomo e vendo o módulo 10, vamos começar hoje o módulo 10, que é a Lei de Liberdade. Esse tomo, basicamente, é o estudo das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Tem outros conteúdos também, mas basicamente são as leis morais. A gente já viu a lei de adoração e agora a gente vai estar vendo a lei de liberdade, o roteiro 1, que trata de liberdade de pensar, liberdade de consciência. E hoje, fazendo parte da nossa roda, meus queridos amigos Isabela Martins. Olá, pessoal. Sempre uma alegria estar aqui, falando mais uma vez sobre a doutrina espírita. E vamos lá. E meu querido Raimundo Souza. Muito bom estar aqui com vocês, com os nossos irmãos da espiritualidade, né? E também os nossos irmãos internautas. sempre lembrando, né, que o nosso trabalho precisa ser reconhecido pelo YouTube, gente. Então, vamos dar o nosso like, vamos comentar, né? E assim a gente vai entendendo também que nós precisamos aprimorar os nossos conhecimentos para poder estar falando aqui para vocês. Aproveitando a deixa de Raimundo, a gente agradece os mais de 8 mil inscritos no nosso canal, que confiam no nosso trabalho, que nos ajudam a fazer esse programa. Então, meus amigos, participe, dá o seu joinha, o seu gostinho, como tem um amigo que gosta de falar. E comente, comente, traga as suas dúvidas, que a gente corre atrás e está informando aqui com vocês. E marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Não só do nosso programa, mas dos outros que a gente publica semanalmente aqui no canal, certo? Vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Segue-me, mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cânio Xavier. Título da mensagem, Caridade da Paz. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável haja-te iniciar do dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa, na palavra ou na face, ele é que se expande a afeição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece, quando a poeira grossa invade-te o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconheces-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo forças e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brilhos aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, por conta, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entendiar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Após o oportuno momento de reflexão, vamos dar início à roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, módulo 10 do tomo 2, Lei de Liberdade, roteiro 1, onde trata de liberdade de pensar, liberdade de consciência. No próprio conteúdo do ESG, a gente encontra assim, liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Dito isto, meus queridos, existe liberdade absoluta? Quem começa? Liberdade absoluta, não. Porque a gente não vive sozinho, né? A gente tem a liberdade de fazer aquilo, o bem-estar, de desenvolver as nossas capacidades. Mas, no entanto, essa liberdade deve ser exercida dentro dos limites da lei divina, que estabelece os princípios éticos e morais, né? Que nos norteiam na evolução espiritual, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que a gente faz vai atingir o outro, vai atingir o planeta que vivemos, né? E, assim, a gente não tem essa liberdade total para fazer acontecer, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Essa coisa, essa ideia, né, de liberdade absoluta, tem gente que acha que nem liberdade a gente tem, mas temos, né? Muitas coisas nós decidimos. Mas a absoluta realmente é complicada, porque, como o Raimundo colocou, a gente realmente vive em sociedade. Então, é aquela história, né? Meu direito termina um de começo do outro. Então, eu não consigo ter uma liberdade absoluta, ou decidir tudo de forma absoluta, até porque, né? Quem somos nós e até onde, até que ponto, né? Nosso poder, digamos assim, ou a nossa interferência pode caber, né? Então, não existe essa possibilidade de uma liberdade absoluta, até porque, senão, isso inviabilizaria essa ideia mesmo de Deus, né? De Deus ter esse poder absoluto. Se nós tivéssemos algo de absoluto, ele já não seria soberano, como nós entendemos, né? Então, fica inviável. Pois é, a gente entende como regra de ouro aquele ensinamento de Jesus, né? De não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fosse feito. A gente obedecendo essa regra de ouro, está bem entendida a lei de liberdade, porque a minha liberdade, como Isabela falou, termina onde começa do próximo. Eu não posso, eu sou de senhor de mim mesma, mas eu não posso, com as minhas atitudes, ferir o direito do outro, que é isso, tem consequências, inclusive, com as leis divinas. Não só com a sociedade terreno que a gente tem, que a gente sabe que as leis garantem, né? Os direitos de todos, e aí, se a gente tiver a achar o nosso direito infringido, a gente recorre à justiça. Mas, tem a justiça divina que também, a gente pensa que ela não está, é pelo contrário, ela não falha, ela é implacável com relação a isso, pois a gente não pode ferir o direito do outro. Aí, meus queridos, dito também isto, me falam uma coisa, então, o que é liberdade natural, Raimundo? Ah, cada indivíduo possui, né, o direito inalienável de fazer suas próprias escolhas, de buscar o seu bem-estar e desenvolver suas capacidades, né? Mas, no entanto, né, essa liberdade deve ser exercida dentro dos limites da lei divina, como a gente falou ainda agora, né? que estabelece os princípios éticos e morais que norteiam a evolução espiritual. A liberdade é necessária para o progresso espiritual, como a gente já falou no item anterior. E, através das experiências da vida, aprendemos com nossos erros e acertos, evoluindo moral e intelectualmente. Então, nesse sentido, né, as reencarnações são oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento, uma vez que nos permitem exercer nosso livre-arbítrio e progredir em direção à perfeição moral, né? Bela? Bom, liberdade natural, gente, é a liberdade que nós possuímos dentro das condições que temos, né? Ou seja, existe uma lei maior, soberana, que é a lei natural, né? E a nossa liberdade, ela está em decidir coisas que nos cabem, que nos são possíveis, que nos são factíveis. Então, a lei natural é quando eu decido sobre as coisas que interferem sobre a minha vida e pela qual eu tenho alguma alçada. Por que a gente fala isso? Porque nós precisamos entender que nós somos espíritos. Então, é um pouco complicado falar sobre isso, porque muitas vezes, estando encarnado, nós pensamos que nós somos isso que estamos vivendo aqui. E nós não somos só isso, né? Nós somos um conjunto de fatores, de experiências, que nós já tivemos em muitos outros momentos. E a soma disso tudo é o que somos hoje. Mas como nós, quando reencarnamos, né? Nós temos aquele véu do esquecimento, onde eu não consigo me lembrar das experiências anteriores, eu só me lembro dessa, e acho que minha única vida foi essa, então eu acho, tem uma visão de liberdade diferente. Mas, às vezes, aí por que eu estou explicando isso? Porque às vezes nós assumimos certos compromissos. E chegando aqui, nós não fazemos, nós não agimos conforme esses compromissos que nós assumimos. E aí a gente acha, poxa, me foi tirada a liberdade de ir e vir, no sentido, porque eu sofri um acidente, perdi a mobilidade, porque aconteceu tal coisa, e a gente acha que aquilo é uma injustiça divina. Quando não, aquilo ali, às vezes, foi uma escolha que você fez, um compromisso assumido para aprender algo com aquela situação e tudo mais. Então, é liberdade, porque a gente sabe que passar por aquela situação aparentemente ruim é algo que vai ser libertador futuramente. porque eu tenho débitos anteriores e essa é uma forma de resgatá-los. Então, quando nós nos vemos diante de situações assim, não temos essa visão enquanto espíritos, não entendemos a reencarnação, parece injustiça ou parece que fomos privados de liberdade. Quando não, isso, na verdade, é um reforço da liberdade que nós temos de escolher, muitas vezes, as provas pelas quais passamos. E liberdade natural é poder exercer isso. E no que você está falando aí, Isabela, até me lembrei de hoje que eu estava escutando a fala de uma doutora com relação a esses cigarros eletrônicos, que estavam falando que, ela explicando que uma pessoa que fuma cigarro de papel, ela começa a perceber problemas de saúde, era a partir de 45 anos. E esse cigarro, com esse cigarro eletrônico, não, já está assim, tem idade, jovens, muito jovens, tendo problemas seríssimos. E se a gente colocar aí no Google, aparecem diversas histórias, gente que praticamente perdeu o pulmão e tal, e muito novos por causa disso. Cabe também aqui na nossa fala, justamente porque você está tendo a liberdade de escolha, né? Você, e aí você é livre para escolher fumar, vapor, sei lá, bebê, enfim, o que você quiser, você tem a liberdade de escolher, a vida é sua, mas tudo que você faz, ela implica uma responsabilidade, e aí dizer aqui, ah, é culpa de Deus porque eu estou doente do pulmão e tal. Não, eu que escolhi uma vida dessa forma, de algo que eu sei que é prejudicial, mas eu, ah, não, eu gosto, eu acho bonito. Bem, você escolheu, e aí você está colhendo o fruto daquilo que você plantou, não adianta você querer plantar feijão e achar que vai colher abacaxi que de forma nenhuma você vai colher. Então, se você está fazendo o uso de substâncias que fazem um mal o corpo, é lógico que uma hora a conta chega, e na hora que a conta chega, tanto nessa vida como na próxima, é a conta que chegou, não é porque Deus me faltou comigo, não olha para mim, ele é injusto, eu não merecia, nunca erra, meus amigos, a porta nunca é errada, tanto nas coisas boas que nos acontecem, como nas coisas não tão boas aos nossos olhos, não errou de porta, ela chega na hora que tem que chegar, justamente porque Deus é Pai Justo. Alguma coisa, Raimundo? Porque às vezes a gente diz assim, Deus quis assim, Deus quer que seja assim, e não é verdade, a gente está passando a nossa responsabilidade para Deus, Deus só quer as coisas boas para a gente, Ele só deixou as coisas boas, nós é que temos dificuldade de escolher o caminho correto, para poder seguir a vida. Mas gente, pegando aqui esse raciocínio do que a gente está falando, a gente falou aqui com relação da liberdade absoluta de não existir é por causa justamente pela convivência social. Beleza. Mas e a do pensamento? Tem essa mesma trava ou com relação ao pensamento, ela é, vamos dizer assim, infinita, essa liberdade? O que a gente pode dizer? Isabela? Eu acho que aí a gente já perde um pouco a linha, né? Até demais. Até porque também quando não temos essa visão enquanto espírito, a gente pensa que os pensamentos são só nossos e que eles estão ali e são secretos. Só que eu gostaria de dizer, caso alguma pessoa que não seja espírita esteja nos assistindo, que não é bem assim, né? A doutrina espírita traz para a gente o entendimento de que tudo aquilo que nós pensamos, ele paira e é possível de ser interpretado, né? Por outros espíritos que estão ali que conseguem fazer essa comunicação, né? Com nós encarnados. Então, isso é transparente também depois do desencarne. Então, eu não consigo esconder esses meus atos, as minhas ações, o meu caráter das pessoas. Inclusive, isso é uma coisa de grande preocupação para a minha pessoa, viu? Porque às vezes eu me pego tendo maus pensamentos e eu fico, gente, mas que coisa feia, né? Estou aqui, por exemplo, pensando mal, sei lá, sobre alguém ou sobre alguma situação e aí eu fico, gente, como que eu vou lidar com isso quando eu desencarnar e as pessoas pensarem, mas Isabela, desejando mal para fulano, não sei o que, mesmo que você não haja diante daquilo, mas o pensar já é uma emissão de pensamento, ou de pensamento não, de energias, né? Para aquilo ali. Então, a gente precisa entender que tanto quanto eu falo uma coisa boa quando eu digo assim, vai com Deus, né? Tipo, vai com Deus, Andréa, vai com Deus, Raimundo. Isso emana uma força poderosa que realmente ilumina naquelas pessoas, quando eu digo palavras que os amaldiçoam, digamos assim, né? No sentido de palavras desagradáveis, de desafetos e tudo mais, isso também ressoa naquela pessoa. E isso recai sobre mim, né? Essa responsabilidade de ter emitido esse pensamento, essa palavra. Então, nós precisamos, por isso é que Jesus falava, vigiai e orai. Porque a gente precisa vigiar sempre, não é só as nossas ações, são principalmente os nossos pensamentos, porque toda ação, um dia, em algum momento, foi um pensamento. E esse pensamento se tornou algo tão concreto que um dia eu fui lá e executei aquilo. Mas o pensamento tem um peso grande e eu tenho uma liberdade de pensar gigantesca, porque materialmente falando, dentro desse universo, o plano dos encarnados, digamos assim, não consegue fazer a captação do que está sendo emitido. E aí, com isso, eu acabo sendo mais eu, porque eu acho que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém vai saber daquilo. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque sim, isso tudo é transparente para o plano espiritual e será transparente e muito vivo na nossa memória após o desencarne, quando nós não tivermos mais retido nessa matéria e estivermos mais livres para relembrar tudo aquilo que nós vivemos e pensamos na última encarnação. Aninho? Deixar a Isabela mais preocupada ainda é dizer que tudo acontece no pensamento, né? Tudo, tudo acontece lá no pensamento, tudo que a gente pensa, ele vai lá naquele, onde a gente quer atingir o nosso objetivo, ele vai lá e volta, certo? Agora, se ele vai lá e volta, dependendo de como está a pessoa que ele, o espírito que ele foi atingir, se tiver uma situação pior do que a nossa, ele volta muito mais, muito mais carregado para nós, certo? Mas se o outro já tiver mais, uma consciência melhor que a nossa, ele vai lá, ameniza e volta para nós, mais amenizado. então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque primeiro a gente pensa, depois a gente age, mas o pensamento, quando você pensa em determinada coisa, ele vai lá no objetivo dele e retorna para você, entendeu? Essa energia, ela vai lá e volta, agora, se ela voltar mais carregada ainda, aí a situação se complica mais ainda para a gente, como Isabela falou, a espiritualidade está vendo tudo, os nossos pensamentos não são secretos, né? Eles não são secretos, os nossos irmãos da espiritualidade estão ali, tanto é que o nosso anjo guardião, né? Ele está sempre atento, né? Sempre nos orientando, olha, não pensa isso, não faça isso, cuidado, cuidado com o que você está pensando, que é aquela, quando a gente está pensando em alguma coisa que a gente tem a dúvida, né? É justamente ele agindo, ali dizendo para a gente, assim, toma cuidado com o que você está pensando, você está emanando energia, certo? E essa energia vai lá no teu objetivo e vai voltar para você, cuidado. Ou seja, a liberdade de pensar ela é ilimitada, né? É ilimitada. É ilimitada, diferente da liberdade de consciência que é tema para daqui a pouco. Mas vamos aqui, meus queridos, com relação à escravidão, o que é que os espíritos nos falaram? Existem homens destinados a serem escravizados por outros homens? O que é que os espíritos nos disseram? Raimundo. Olha, durante muito tempo, né? Conceituou-se como justiça a escravização de povos vestidos em guerras, né? E assim como foi permitido pelos códigos terrenos, né? Que homens de certas raças fossem caçados e vendidos, como se fosse um animal de carga, né? Então, na falsa suposição de que eram seres inferiores e talvez nem fossem nossos irmãos em humanidade. Então, essas coisas aconteceram, tá? Aconteceram num passado muito próximo, né? Mas ainda acontece em menos escala, tá? Em menos escala. De vez em quando a gente está vendo aí na televisão, né? pessoas com trabalhos análogos à escravidão, né? A gente está vendo ainda esses acontecimentos, mas são bem menos, então tendem a desaparecer. Então, coube também, né? O cristianismo, através de Jesus, né? Mostrar que todos nós somos parentes, né? Então, coube ao cristianismo mostrar que perante Deus só existe uma espécie de homem e que mais ou menos puros e elevados eles são, né? Não pela cor da epiderme ou de sangue, mas pelo espírito, né? Isto é, pela melhor compreensão que tenham das coisas e principalmente pela bondade que imprimam, né? Em seus atos, né? Mas, assim, infelizmente, né? Como a gente já falou e já há muito que a escravidão foi abolida, né? Ainda existem resquícios, porque a gente está em evolução. sem querer entrar em polêmicas, né? Agora, mas, assim, uma coisa que eu acho que precisa sempre ser abordada quando a gente fala nessa temática é lembrar de alguns textos, né? Que foram publicados na obra, obras póstumas do Kardec em que eram textos que ainda não haviam sido amadurecidos, tanto que ele não os publicou, essas ideias não foram adiante, mas após a sua morte, né? Foi pego esse, digamos assim, compêndio de informações e de textos soltos e publicados, né? E dois deles colocam pontos de vistas que trazem essa ideia de inferioridade, né? De alguns homens sobre outros relacionados à cor da pele, tamanho do crânio e etc e tal. E que alguns povos seriam inferiores a outros. Mas, dentro das obras básicas da doutrina espírita é muito claro o que os espíritos falam e Kardec deixou isso registrado dentro das obras básicas que é o nosso realmente pentateuco que guia a doutrina espírita. E nas obras básicas é dito de forma muito clara pelos espíritos que não. Nenhum único homem nasce para ser, né? Escravizado ou inferiorizado por outras pessoas. E aí as pessoas poderiam perguntar mas Isabela, alguns povos são nitidamente mais inferiores por exemplo intelectualmente o desenvolvimento deles parece não acompanhar de outros tantos. então gente é assim se eu nasci em um mesmo momento em que eu tenho outros povos ou pessoas próximas a mim qualquer coisa do tipo que tenham algo de inferior seja no contexto material no contexto intelectual enfim não importa eu estou ali naquele contexto para ajudá-la no seu desenvolvimento não para submeter ela às minhas vontades então isso é muito claro e muito patente pelos espíritos essa colocação de que quando eu me relaciono com pessoas inferiores a mim em qualquer dos aspectos é porque eu estou ali numa posição para ajudá-las a se reerguer a crescerem e a evoluírem não para aprisioná-las e me aproveitá-las dela, né? como infelizmente ainda hoje fazemos em algumas situações então não, a escravidão não é algo tolerável não é algo aceitável e a doutrina espírita deixou isso bem claro livro terceiro do livro dos espíritos no seu capítulo 10 que trata de lei e liberdade tem dos itens das questões 829 832 trata da escravidão eu vou ler só a primeira para deixar bem claro para os amigos que estão nos assistindo e ouvindo o que Isabela falou na questão 829 Kardec pergunta há homens que sejam por natureza destinados a serem de propriedade de outros homens aos espíritos responderam toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus a escravidão é um abuso da força e desaparecerá com progresso como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos a lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural visto que assemelha o homem ao animal e o degrado moral e fisicamente só ler essa para os amigos verem que os espíritos foram bem claros com relação a isso e as outras questões é reforçando sempre esse pensamento de que é ante a lei natural que todos nós somos iguais perante a Deus enquanto irmãos então é totalmente contrária às suas leis agora sim meus queridos o que a gente pode falar com relação a liberdade de consciência quem quer começar posso falar bora a liberdade de consciência é a capacidade do indivíduo de seguir sua própria convicção sem ser agido por influências externas isso significa que cada pessoa tem o direito de escolher suas crenças ideias e valores de acordo com a sua própria vontade sem ser forçada a aceitar dogmas ou imposições e essa liberdade de consciência ela é vista como um elemento essencial para o progresso espiritual e moral da humanidade já que permite que cada indivíduo siga seu próprio caminho de evolução de acordo com suas próprias necessidades e inclinações a liberdade de consciência também deve ser acompanhada pela responsabilidade moral do indivíduo ou seja a consciência livre não implica em agir em consideração pelas consequências das nossas escolhas então a gente precisa tomar muito cuidado com essa liberdade de consciência essa dita liberdade de consciência porque a gente ainda quer dominar o outro quer dizer o que fazer como prosseguir dentro de nossas próprias casas nossas próprias residências a gente tem muita dificuldade que nós não respeitamos ainda os nossos entes queridos ao invés da gente dar uma orientação a gente quer impor impor muita coisa Bom gente liberdade de consciência como o Raimundo bem colocou aí essa liberdade que Deus nos deu e eu fico pensando mas onde ele estava com a cabeça mas quem sou eu para questionar Deus porque a gente vê Deus porque que eu falo isso porque a gente vê que tem certas pessoas que não tem o simancol não vê a consciência parece que não vê vazia mas a gente sabe que ela está lá adormecia mas está lá e a liberdade de consciência é essa liberdade que nós temos para fazermos o que bem entender Ah Isabela eu posso fazer tudo Bom como a gente falou não existe uma liberdade absoluta mas a gente pode fazer muita coisa e com essa liberdade que nos é dado nós podemos fazer muita bobagem e não só podemos como fazemos e até a liberdade de consciência é poder pensar e decidir por conta própria sobre o que fazer e muitos aspectos da nossa vida e tomar as nossas próprias decisões e aí como a gente já falou aqui em alguns exemplos que a Andrea já deu agora há pouco a gente percebe que obviamente toda a ação vai ter uma reação obviamente é uma lei da natureza mesmo essa e aí nós precisamos entender Ah Isabela então quer dizer eu fiz alguma coisa e vou precisar sim porque nosso destino é evolução e para eu evoluir eu preciso melhorar sempre e eu só melhoro quando eu desperto primeiramente a minha consciência para aqui Ah isso aqui não é certo eu preciso consertar eu preciso melhorar e ter liberdade de consciência é isso é Deus nos permitir errar Deus nos permitir cometer falhas nos equivocar em muitas atitudes e podermos consertar termos a liberdade de no momento em que nós sentirmos que é a hora nós podermos fazer esses ajustes e irmos tomando consciência cada vez mais e consequentemente cada vez que a gente evolui a tendência nossa é errar menos porque a gente pensa mais sobre aquilo a gente raciocina melhor e usa melhor da nossa liberdade então essa liberdade de consciência é essa liberdade que Deus nos permitiu fazer e tomar decisões nas nossas próprias vidas e consequentemente arcar com as consequências delas é porque assim a liberdade de pensamento a gente viu que ela é limitada mas a da consciência é relativa ela está presa a nossa própria evolução porque no que a gente evolui a gente vai criando mais consciência do que é bem do que é mal do que é certo do que é errado eu posso como a Isabela bem falou ela pode pensar o que ela bem entender e tal pensar mal da pessoa mas é justamente a consciência que ela tem que não deve pensar dessa forma de alguém é que ela trava isso ela chega e está errada eu não posso pensar isso dessa pessoa e esse exemplo que a gente falou da escravidão é ótimo para ilustrar hoje nós temos consciência de que isso é errado que a gente não pode subjulgar nosso irmão nosso próximo que isso é errado quando aparecem essas fazendas que são estouradas que as pessoas estão lá naquelas condições análogas à escravidão todo mundo fica escandalizado mas no tempo que ela era exercida era normal era natural achava que aquilo ali era óbvio a gente que trabalha em reunião mediúnica quando atende alguém dessa época a gente não pode olhar para ela para começar a conversa a gente não pode julgar já começa por aí quem somos nós para julgar alguém mas na hora que a gente atende uma pessoa dessa a gente tem que acolher e se reportar à época porque naquela época aquilo ali era normal era consenso a consciência das pessoas não estavam desperta para que aquilo ali era algo errado hoje nós temos e a gente e aí uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção que a gente vê muitos casos que as pessoas ah não vamos ver por exemplo aquele filme ai gente esqueci o nome daquele filme era sobre escravidão que até não que não é pode assistir mais porque ele é um filme escravocato aquele acho que o vento levou me corrija eu acho que o vento levou que é um filme muito escravocato então assim não assistir ah tal era escravo ah então a gente ia assim apagar a história tem muitos movimentos que apagam a história se a gente apagar o que aconteceu se a gente não estudar e não refletir corre o risco de incorrer novamente porque você não está apagou então aqueles que estão vindo pode ir que a gente que a gente sabe que a gente está indo e vindo várias vezes que aqueles espíritos que ainda estão presos naquela época pode vir e querer fazer novamente não está aí se falando de novo em vários neonazistas aí então assim as coisas de fato não estão apagadas porque a gente ainda está em processo evolutivo a gente ainda não está de fato aprendido a lição de respeitar o nosso próximo a gente ainda incorre em erro porque ainda estamos num mundo de provas e expiações então se a gente não vigiar e orar vigiar os nossos pensamentos a gente pode incorrer o erro então se a gente apagar a história a gente pode ocorrer porque afinal de contas se apagou não existiu onde é que ficou o registro disso então a liberdade de consciência ela cresce conforme a gente evolui nessa consciência do certo e do errado alguém mais? tem que lembrar tem que lembrar André também que mesmo tendo no passado achar-se que aquilo era normal não implica dizer que as pessoas são culpadas que os espíritos que vivem naquela época são culpados sim eles vão responder estão respondendo né ou responder pelos seus atos né mas perante a lei divina não conta a nós perante a lei divina é nesse sentido que eu estou querendo dizer nós não podemos julgar é uma atribuição das leis divinas perante a Deus pois é eu só estou esclarecendo que mesmo sendo a lei a lei a lei civil não culpando essas pessoas né não culpava essas pessoas mas pela lei natural pela lei divina sim estão são culpadas e que e que por ter exercido seu livre-arbítrio de forma equivocada né eles vão responder pelos seus atos pelos seus atos por isso que vem por isso que nós sofremos dificuldades hoje né são relacionadas a esse passado né com a arte que vivemos a outra exatamente dela aí meus queridos pra gente dar continuidade então como é que a gente pode agir com liberdade mas de acordo com a lei divina segundo né a lei de liberdade descrita no livro dos espíritos né você citou agora há pouco somos livres para pensar escolher e agir mas somos responsáveis pelas consequências dessas ações isso significa que embora tenhamos livre-arbítrio para tomar decisões também colheremos os frutos de nossas escolhas então dessa forma agir com liberdade de acordo com a lei divina implica em agir de acordo com a moralidade a justiça e amor ao próximo né também isso significa compreender que nossas ações tem impacto não apenas em nós mesmos mas também nos outros e no mundo ao nosso redor né nós vivemos um sistema a gente sabe que o vento que bate aqui ele já bateu em outros lugares né já percorreu todo o planeta né e vai voltar também a estar aqui conosco outra vez então todas as ações que são feitas no planeta vai acontecer então cada cada ação nossa também vai fazer esse circuito então é fundamental buscar sempre agir de acordo com os princípios da lei divina buscando o bem a solidariedade né e a evolução espiritual né isso inclusive implica em tomar decisões conscientes baseadas na ética e no respeito né ao próximo e assumir a responsabilidade pelos nossos atos né não dizer que aconteceu né muito ótimo eu acho que é sempre tentar nos comparar com bons exemplos eu acho que é a melhor forma da gente conseguir fazer essa conciliação com o que Deus espera né de nós então é sempre pensar assim tipo ok eu poderia fazer qualquer coisa mas se fosse Jesus agora faria o que e isso vai fazer com que a gente tenha essa conexão e essa liberdade mas em conexão com o divino né com aquilo que realmente o futuro a nossa evolução e o que a gente vai alcançar futuramente então é eu tenho liberdade pra tudo pra fazer tudo certo mas não é porque eu tenho tudo que eu vou fazer é como um exemplo material por exemplo eu poderia comer quanto eu quisesse mas porque eu vou comer até passar mal se eu posso comer só pra satisfazer mesmo a necessidade do meu corpo de energia e pronto então a medida que a gente evolui que a gente amadurece a tendência é começar a pensar o porquê das coisas e quando a gente começa a raciocinar em cima disso a gente modifica muitos comportamentos a gente usa a nossa liberdade de forma muito mais inteligente e fazer esses comparativos com exemplos tipo aqui pra gente o exemplo máximo é Jesus mas pra de repente você que não acredite mas acredite em uma outra coisa e veja alguma coisa como boa e positiva siga esse exemplo sabe o que é que Gandhi faria o que é que Buda faria o que é que e aí você tem muitas outras religiões exemplos fantásticos de pessoas que foram grandes missionários que fizeram muitas coisas positivas em benefício da sua própria evolução e consequentemente em benefício de outros né é seguindo a regra de ouro né de fazer o outro que gostaria que não fosse feito aí você já tem uma métrica se eu não gostaria que fizesse isso comigo eu não vou fazer com o próximo de repente a pessoa até não se incomoda mas aí qual é a métrica que eu tenho que eu conheço que eu conheço é comigo mesmo então se eu a partir do momento que eu já não ultrapasso isso eu já estou tendo menos possibilidade de infringir a lei divina porque eu não vou estar fazendo mal pro meu próximo deliberadamente nem inconscientemente porque eu estou buscando fazer o meu melhor por mais que de repente ele não seja pra ele mas a métrica que eu tenho é o que eu conheço e aí meus queridos o conhecimento da lei de liberdade nos ajuda a fazer melhores escolhas por quê? Sem dúvida né sem dúvida muita busca por liberdade né ela é uma constante na vida de todo ser humano né então desejamos ser livres para realizar nossos sonhos tomar decisões e exercer a nossa vontade no entanto nem sempre é fácil compreender né o verdadeiro significado da liberdade e como aplicá-la em nossas vidas é necessário né que a lei de liberdade né abordada né no meio dos espíritos como a gente está citando sempre aqui as obras básicas nos traz uma perspectiva valiosa para entendermos como o conhecimento dessa lei pode auxiliar em nossas escolhas é uma lei de liberdade ela é uma das leis divinas que regem o universo segundo né a doutrina somos seres livres dotados de livre-arbítrio e cabe a cada um de nós escolher nossos caminhos e assumir as consequências de nossas decisões né então é a verdadeira liberdade é não consiste em fazer o que quiser mas sim em agir de acordo com a lei do amor da justiça e do progresso né tão falado aqui que a gente está sempre falando de Jesus né então ao compreendermos essa lei percebemos que nossas escolhas não são meramente baseadas né em nossos desejos momentâneos mas sim em um propósito maior a lei de liberdade nos convida a refletir sobre o impacto de nossas ações não apenas em nós mesmos mas também nos outros e no mundo ao nosso redor como eu sempre estou falando né que a gente vive num sistema né então tudo isso é muito importante a gente observar não achar que a gente pode prejudicar só a nós mesmo ou então ter a felicidade só para nós mesmos né então tudo isso a gente vai compartilhar com todos gente é assim toda vez que eu tenho a possibilidade de estudar e aprender algo eu me melhoro naquilo porque a minha consciência ainda que ela não seja lá essas coisas mas ela vai martelar sobre aquele conhecimento sobre aquele aprendizado não tem como então ter conhecimento da lei de liberdade vai me fazer repensar sobre como eu uso a minha como eu estou fazendo sabe para evoluir com ela para não abusar dessa faculdade digamos assim né desse direito que nós temos então não tem como todas as vezes que a gente se força a estudar isso serve para qualquer coisa se você começa a estudar português por exemplo você vai se cobrar será que eu estou falando certo estou escrevendo certo e tudo e assim por diante minha mãe é uma pessoa muito engraçada ela é meio cômica e uma coisa que ela sempre fala quando alguém diz assim ah Isabel estou estudando espiritismo aí ela brinca assim com a pessoa e diz fuja enquanto há tempo porque agora sua vida acabou a paz por quê? porque o espiritismo te faz pensar te cobra uma série de coisas mas não é que o espiritismo te cobre o espiritismo enquanto doutrina mas aquele conhecimento vai mudar a tua vida a tal ponto que você não conseguirá ser a mesma pessoa não tem como e aí ela fala não olha enquanto há tempo deixa isso de lado se você não estiver preparado para mudanças eu acho que não está na hora de você começar a frequentar o centro e aí as pessoas riem levam na brincadeira porque ela é muito bem humorada gosta desse tipo de tirada mas é muito verdade isso que ela está dizendo é verdadeiro porque ter conhecimento sobre qualquer coisa te dá um poder porque conhecimento é poder mas ao mesmo tempo todo poder traz consigo uma carga de responsabilidade gigantesca e aí você precisa estar preparado porque depois que você toma conta do conhecimento não há como negar que você não sabia e aí então a sua responsabilidade aumenta então sim ter conhecimento da lei de liberdade nos ajuda a utilizar melhor a nossa e tomar melhores decisões e nessas conversas Reinaldo sempre fala que desde que ele conheceu o espiritismo nunca mais ele pecou em paz não é querendo desestimular ninguém mas é porque muda eu sempre falo eu falo gente que me conheceu antes da doutrina e veio me conhecer hoje nunca vai dizer que é a mesma pessoa porque foi uma mudança tão brutal e eu ainda tenho muita coisa para mudar muita coisa para melhorar então eu falo imagina quem eu era antes porque muda muito mesmo é uma responsabilidade danada que o conhecimento da doutrina espírita traz Pois é porque a compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que a gente para progredir a gente precisa um dos outros e que o direito é recíproco a gente no começo da fala o meu direito acaba um de começo do outro e assim sucessivamente então é importante e aí a nossa consciência se desperta e a gente não tem mais paz olha isso aqui não pode olha isso aqui beleza olha isso aqui tu vai fazer mas vai ter tais e tais consequências é isso mesmo então assim é ela que fica gritando a todo momento na nossa cabeça então é importante que é uma ferramenta é essencial para o nosso progresso para a gente poder ter um caminhar mais linear sem ser tão sinuoso certinho certinho vem com isso a gente encerra o conteúdo de hoje eu estou satisfeita espero que meus amigos também então só gratidão minha querida amiga Isabela nada gente é sempre muito prazeroso gravar esse programa falar sobre a doutrina e principalmente não só porque aqui a gente está passando algum conhecimento não a ideia principal eu acho assim pelo menos para o meu aprendizado é que é sempre um reforço sabe toda vez que a gente vem e a gente fala sobre esses assuntos é um reforço sobre as coisas que eu preciso modificar sobre coisas que eu preciso estar atenta sobre conhecimentos que a gente sabe mas as vezes ficam esquecidos e a gente põe atropela as coisas e aí a gente vem aqui nesse momento dessa conversa de tentar passar uma informação para vocês é o momento em que a gente também aprende a ah peraí tem isso aqui também não é só aprender mas estar sempre relembrando isso é muito importante então eu que agradeço espero que todos tenham gostado tanto quanto eu Raimundo meu querido Raimundo é importante isso que Isabela está falando porque o ouvido mais próximo da boca que está falando é o meu mesmo né então a gente diz assim não vou falar porque fulano precisa mas quem está ouvindo primeiro aqui olha a sabedoria divina ela é muito forte porque ela sempre mostra para a gente que o o principal né o principal o mais necessitado é aquele que lê o livro é aquele que faz o primeiro pensamento entendendo porque ali está aprendendo e com certeza que o que acontece conosco é um aprendizado em sequência que a gente está fazendo a gente não está ensinando ninguém não nós estamos aprendendo então a gente está mostrando para vocês que a gente pode aprender juntos né e esse aprender junto é que nos faz a cada dia estudar mais um pouquinho para que a gente possa trazer as informações nesse programa tão querido que a gente faz com tanto prazer Pois é a gente está sorrindo eu não sei se é de nervoso ou se a gente não quer o mesmo porque a partir do momento que a consciência desperta a gente tem um outro olhar e aí meus amigos vocês percebeu como é bom a gente aprender no coletivo lógico que é possível estudar sozinho é possível sim até mesmo porque aliás é fundamental porque só aquela uma horinha que você for no centro espírita para fazer o estudo do ESDE não é o suficiente para você aprender ali é para aquele momento de descontração talvez uma dúvida uma coisa que você não conseguir entender o colega fala de uma outra forma que você desperta e entende mas é fundamental estudar sozinho também principalmente mas no coletivo você buscar a casa para também fazer o estudo coletivo lá com as pessoas facilita muito o entendimento aqui conosco a gente tentando de toda forma esmiuçar o conteúdo também é outra forma de você estar estudando o importante é buscar o conhecimento o conhecimento é individual pertence a cada um de nós é a ferramenta necessária para a gente de fato evoluir e progredir então agradecemos os mais de 8 mil inscritos no nosso canal que confiam no nosso trabalho que estejam sempre conosco paz e alegria e até o próximo programa aqui no grupo divulgado a doutrina espírita até a próxima você ouviu o que é o espiritismo eu não tenho asas para voar co2 o que é o espiritismo Obrigado.